Música Então desde o início da candidatura do Bolsonaro e a presidência ele tem sofrido fortes ataques, principalmente da imprensa esquerdista de ser racista, machista, cara que prega a intolerância, que prega a violência de ser fascista e eu quero aqui com esse vídeo mostrar pra vocês, com provas, que isso aí é uma inverdade são inverdades, né, que é uma inveja na verdade da oposição que eles só querem na verdade tentar denegrir a imagem dele então o argumento que eles mais usam pra taxar o Bolsonaro de machista é que eles dizem que o Bolsonaro fala que mulher tem que ganhar menos que homem só que se você for procurar na internet, procurar aí, você não vai achar uma prova sequer disso você não vai achar uma lei, você não vai achar um vídeo, você não vai achar nada, nenhum áudio nada ele falando isso o que acontece é que a imprensa suja pegou um áudio isolado dele em que ele dava uma entrevista pro jornal Zero Hora em que ele dizia que o empregador prefere contratar o homem à mulher porque a mulher engravida e pega licença de maternidade e tudo mais então eles pegaram esse áudio isolado e estão taxando ele de machista mas que pra ele, na verdade, ele prega a igualdade pra ele é questão de competência e outra, existe o piso salarial existe um piso salarial pra recepcionista existe um piso salarial pra vendedor, pra almoxarife, pra médico, enfim existem pisos salariais pra isso inclusive ele até criou uma lei em favor das mulheres eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você dar uma olhadinha lá PL 5398 aumenta a pena para os crimes de estupro e estupro de vulnerável exige que o condenado por esses crimes conclua tratamento químico voluntário para inibição de desejo sexual como requisito para obtenção de livramento condicional e progressão de regime então ele é a favor da igualdade e ainda que criou uma lei em favor das mulheres aí você se pergunta mas por que uma lei dessa não é aprovada? porque se você for olhar o delator ali é um petista e como os políticos não governam pro povo eles governam pro seu próprio partido o benefício do seu partido é claro que o PT não vai aprovar uma lei do Bolsonaro pra você ver como que a política é suja e vale ressaltar aqui também que é interessante o PT ficou praticamente 13 anos no poder por que eles não resolveram essa questão da mulher ganhar menos que o homem? a Dilma sendo uma presidente mulher ficou quase 8 anos no poder por que ela não lutou pelos direitos das mulheres? por que ela não resolveu essa questão? não, mas a culpa da mulher ganhar menos que o homem claro que é do Bolsonaro então antes de você sair xingando as pessoas de machista e sem saber o que você está falando procure pesquisar um pouco não fique só no Facebook porque uma pessoa jogou lá uma anita da vida está falando que ele é machista e você vai na onda dela procure pesquisar se informar a respeito das coisas outra coisa que o pessoal acusa muito ele é de ser racista mas primeiro a gente tem que entender o que é o racista? o racista é uma pessoa que tem total aversão ao negro a ponto de querer matar é tipo o skinhead ele não suporta nem chegar perto do negro e se você for procurar na internet aí você vai ver várias fotos vários vídeos dele se relacionando com negros o sogro dele é negro eu vou até facilitar o teu trabalho vou deixar na descrição aqui um link pra você ver esse material aí você pode dizer assim não, mas é porque ele é político isso é politicagem ele é abraçando as pessoas e tal tirando foto, selfie ah é? então vamos pra lei? PLP 354 ali ó explicação da emenda garante 50% das vagas para deputados federais as populações negras e pardas então será que ele é racista mesmo? pra criar uma emenda dessa daí? o que acontece é que ele é contra cotas meu amigo, até eu sou contra cotas os negros são contra cotas pergunte pros negros o que eles acham desse negócio de cotas eu acho o seguinte eu acho que o negro ele não precisa de cota ele não precisa de nada concordo com você eu acho que a gente é igual o dia da consciência negra eu tinha que ter o dia da consciência oriental eu tinha que ter o dia da consciência do índio o dia da consciência do branco de todo mundo então, mano então isso pra mim é racismo também é eu vou deixar um link pra vocês aqui também pra vocês darem uma olhadinha lá com 10 tópicos da Universidade Federal de Minas Gerais e eu quero ler só o primeiro tópico aqui ó as cotas ferem o princípio da igualdade tal como definido no artigo 5º da Constituição pelo qual todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza então eu sou eu tenho embasamento na lei pra ser contra cotas aí alguns podem alegar aí a questão da dívida histórica né pra nós fechar isso aqui rapidinho não quero tomar muito tempo senão o vídeo vai ficar muito longo mas o Egito escravizou Israel mais de 400 anos e aí o Egito então tem uma dívida com Israel a Alemanha tem uma dívida com Israel pelo que aconteceu no holocausto os escravos aqui no Brasil eles já vieram escravos eles não foram escravizados aqui os índios foram escravizados aqui mas os negros eles já vieram escravos da África e outra depois os próprios negros que eram libertados eles escravizavam outros negros o zumbi do quilombo dos palmares ele tinha escravos negros porque na época ter escravo era uma certa forma de status e aí como é que fica essa situação né brancos foram escravizados e outra se você é negro e você quer cobrar uma dívida histórica do teu país lá dos teus antepassados beleza a gente paga a tua dívida mas você volta pra lá então o que você acha porque daí você não é patriota você tá cobrando algo dos teus antepassados a gente paga a tua dívida mas daí você volta lá pra Angola você volta lá pra Etiópia que tal aí é legal né a moda da esquerda é chamar qualquer um de fascista se você for uma passeata do PT com a camiseta do Brasil eles vão agredir você e vão te chamar de fascista você é camiseta do Brasil você é fascista eles é que são intolerantes eles é que que agridem as pessoas e nós que somos fascistas você vê como eles são tão burros eles são tão burros que eles nem sabem o que que foi o fascismo eles são só papagaio de pirata eles só saem repetindo o que aquela besta quadrada do Jean Wyllys fala ele sai repetindo por aí o que que foi o fascismo o fascismo foi criado por Mussolini e Mussolini foi o grande precursor aí do do fascismo né foi criado na Itália século XX aí é Mussolini que era assim com Hitler e o que que ele dizia tudo para o Estado nada contra o Estado e tudo dentro do Estado ou seja o fascismo ele cria um Estado totalitário tudo é para o Estado o Estado tem o controle total das coisas interessante né bem parecido com o governo do PT né contra a privatização governo assistencialista tudo depende do partido aí se você for ver o partido do Mussolini era um partido socialista ah interessante né então a esquerda chama o Bolsonaro chama qualquer pessoa de fascista mas eles nem sabem que o fascismo era de esquerda você vê como que eles são tão burros tão idiotas né outra característica do fascismo o populismo é o populismo através das mídias quanto que o PT quantos bilhões o PT não pagou para a Globo fazer propaganda deles outra característica é o endeusamento de um líder o cara foi condenado em primeira em segunda instância tem mais pelo menos mais seis processos para ele responder mas mesmo assim a galera da esquerda o PT endeusa o cara outra coisa que o pessoal acusa muito ele é que ele é intolerante e prega violência né e eu nesse ponto até concordo que ele prega violência mas ele prega violência contra traficante contra assassino contra estuprador contra pessoas de bem você não vai ver ele pregando violência e sendo intolerante mas é com marginal é com bandido é que ele prega a violência contra o cara que está com um fuzil lá lá na favela no morro lá traficante é contra esses que ele prega que ele prega a violência e outra coisa nossa é o Bolsonaro que prega a violência né aí as vezes eu vejo até no Facebook as crianças na escola estão brigando e se ameaçando porque se o Bolsonaro ganhar vai liberar o armamento e daí a culpa é do Bolsonaro interessante né filme de Hollywood pregando a violência eles não pregam a violência tiro explosão briga morte você não vê nos filmes isso aí em desenho você não vê violência em desenho desenhos infantis aí violência você não vê isso né jogos de computador então nunca você não vê violência em jogos de computador de videogame né jogos de tiro pessoas se matando você não vê isso aí onde é que você já viu o seriado mostrar cenas de violência de tiro você não vê isso aí claro que não a culpa é do Bolsonaro você vai assistir um jornal é só notícia notícia filé né o governo que ficou aí quase 13 anos não quebrou o país é só mil maravilhas você não vê tragédia você não vê coisa errada é só coisa boa né a culpa claro que a culpa é do Bolsonaro né aí os imbecis falam assim ah mas é porque ele é a favor dos armamentos né posse de arma e daí se ele liberar o armamento as pessoas vão vão se matar por aí interessante né a esquerda ela é tão burra que ela fala assim ó vamos liberar o aborto pra diminuir o aborto vamos legalizar as drogas pra diminuir o consumo de drogas mas não vamos liberar o armamento porque senão as pessoas vão se matar não sei se você sabe mais o fascismo e o nazismo eram governos que foram governos que desarmaram a população igualzinho o PT fez né lembra o Estado é que comanda o Estado é tudo centralizado no Estado e outra eu sou amparado pela lei caso você não saiba eu vou deixar também o link aqui na descrição mas a lei 10.826 ela garante o posse de armas e as pessoas elas são tão burras que elas acham que o Bolsonaro vai liberar o posse de armas e vai ser assim ó a gente vai andar tropeçando em arma na rua você vai no mercado super promoção é compre o 38 lá 2 por 5 e 3 por 10 né cara você é burro você não sabe quanto que custa uma arma quanto que custa pra você comprar uma arma munição tem todo um teste tem todo um procedimento pra você ter ter posse de arma agora se você acha ter arma desnecessário não compre se você acha que armas geram violência e você acha desnecessário não compre armas é um direito que você tem agora você não pode querer que a tua vontade em não ter armas seja a ideia unânime seja unânime que as pessoas também não tem o direito se você não quer andar de carro porque carro polui muito andar de bicicleta é um direito que você tem agora não é porque você quer andar só de bicicleta que todo mundo vai ter que andar de bicicleta e se for levar em consideração as mortes então a gente tem que proibir os carros porque carro mata mais que guerra o trânsito brasileiro é o que mais mata e aí vamos proibir os carros então e outra eu tenho o direito de defender a minha vida defender aquilo que eu tenho defender a minha família se você não quer esse direito você é um frouxo você é um bunda mole você é um covarde você não honra aquilo que você tem no meio das pernas então pessoal estão aí algumas provas algum material pra você pra agregar no teu conhecimento aí e mais uma vez eu digo pra você estude pesquise não seja papagaio de pirata que só repete aquilo que você vê no facebook o facebook é bom é legal mas as vezes as pessoas ficam só nisso e isso é informação muitas vezes é fake são informações falsas então pesquise adquira conhecimento se você gostou do vídeo quiser ajudar aí na divulgação compartilhe nas suas redes sociais compartilhe aí nos seus grupos de whatsapp beleza? até a próxima aí fique com Deus um abraço tchau tchau